Miss Singleton, conte-nos o que veio aqui fazer o grande tour. Rangul, Singapura, Bangkok, Saigão... Vim para me casar. O meu noivo é funcionário em Mandalay. Estamos noivos há sete anos. Mas ele fugiu. Abandonou-me no cais e embarcou para Singapura. Vou atrás dele. A ver se eu agarro pelo resganente.